Ladeira Porto Geral, difícil alguém que não conheça, né? Essa região da 25 de Máxima, uma ladeira antiquíssima, famosíssima, acho que talvez, né, um dos maiores, se não o maior ponto de comércio de São Paulo. Isso aqui é um formigueiro humano, né? Vende-se tudo. E o que aconteceu? O Juliano e o pai dele abriram neste local, nessa ladeira, colado no metrô São Bento. Você sai do metrô São Bento, Porto Geral, pum, é colado. Uma galeria, não é o outlet, presta atenção, não é um shopping, é uma galeria com 50 lojas, ele fez todas as lojas com acabamento sensacional, olha, gente, super bonito. Você está vendo aí, tem loja de quantos metros, Juliano? De 7 a 19 metros quadrados, tem 50 lojas. Olha, aqui você pode colocar a tua microempresa, pequena, média e grande empresa, tá? Cabe todo mundo aqui tranquilamente, porque é uma loja, não é um estande que você está alugando. É, é importante ressaltar que todo comerciante, toda pessoa que tem um sonho de abrir uma loja, surgiu a oportunidade. Agora é a hora de abrir a loja e aproveitar esse desempenho do Natal. Com certeza. Então põe na cabeça que não é um estande, tá, gente? É uma loja. Você paga uma taxa de inscrição com... Já que vai, ou seja, condomínio, IPTU, todos os impostos, depois a partir de 150 dólares semanais. Semanais, são 150 semanais e a partir de se alugar até a semana que vem, até a semana que vem, não vai pagar o mês inteiro de dezembro, não paga um tostão, só a taxa de inscrição. É loucura, gente, é loucura. De segunda a sábado, eles vão te atender no horário comercial, corra, porque isso não vai sobrar ninguém nem para contar a história. 352625227355, meu telefone, vem direto para cá, não precisa nem ligar, vem direto, compra, aluga o teu estande, porque isso aqui vai ser um formigueiro humano para você vender demais. Espero que a gente volte já.